Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí Só um pouquinho, ó, o B.O. vai jogar um bote d'água no Mineiro Meu caralho Ei, Mineiro Bora, meu chão Meu Deus, eu fico de vencer, rapaz Eu fico de vencer, rapaz Eu fico de vencer Eu fico de vencer Eu fico de vencer